oiê hoje eu vou levar você comigo para uma feira a expo festas e parques foi demais no expo center norte aqui em são paulo entre os dias 26 e 29 de maio bora comigo já se inscreve aqui no canal para você não perder mais conteúdos como esse eu que não sou boba nem nada já imprimi a minha credencial em casa e aqui eu só peguei um crachá então bora conhecer essa feira no começo a gente já vê essas bandeiras aí porque todo mundo podia participar todo mundo que tinha CNPJ no meio do ramo de festas e parques e a gente vai caminhando para entrada da feira e aqui eles medem a temperatura e a gente já se depara com essa cena linda montada com balões de festa olha que lindo só faltam seis meses para o Natal né gente então bora já que tá tudo liberado a pandemia tá ficando para trás a gente já consegue sonhar com festas e eu já vou falando para vocês que aqui nessa feira tinha vários ambientes instagramáveis você podia tirar foto em vários lugares mas eu tirei poucas fotos porque eu vim mesmo para participar de duas aulas de confeitaria tinha muita decoração para festa tava muito legal tinha coisas também para confeitaria mas tinha mais coisas de festa mesmo para os confeiteiros mas a mara que espera ainda foi muito melhor e aí e aí e aí Como eu falei para vocês antes, essa feira não era aberta ao público em geral Ela era aberta apenas para pessoas que trabalham no ramo de festas e parques Então você tinha que ter um CNPJ no ramo de festas e parques para você conseguir se credenciar e entrar na feira Olha os ambientes instagramáveis que não dá para não tirar foto Agora conta aqui para mim, em que ramo você trabalha, festas ou parques? E aqui a gente já consegue começar a ver coisas de confeitaria Aqui é a Funchal, gente, que é a loja que eu sempre compro e ela está presente em quase todas as feiras que eu vou Se não, em todas E aqui eu chego no meu dedo Que são as aulas que eu vim assistir Que são aulas de espatulagem de bolo Então agora a gente com o ovo e o açúcar a gente vai bater na batedeira em velocidade de média para alta Eu assisti duas aulas com o confeiteiro Carlos Pitanga e outra com a Simone Cometri No meio das aulas a gente teve degustação Tudo gratuito e proporcionado pela Mago Então foram várias técnicas e receitas Foi muito top Com quase 3 horas de aula E ela pode ir direto para o forno ou para o fogão e não vai evaporar suas propriedades É um produto branquinho, não tem cor A gente que coloca quando Você vai utilizar aí frutas vermelhas Pode colocar o corante soft gel Depois das aulas a gente nem conseguiu andar muito na feira porque já era 7 horas da noite E aí todos os estandes já estavam fechando porque a feira terminava 7 horas da noite E aí a gente tirou umas fotinhas que se você quiser conferir Corre lá no meu Instagram que eu postei tudo lá E aí a gente já foi se despedindo da feira E pasmem, a feira também oferecia traslado gratuito da feira até o metrô Tietê É perto mas é um pouco contra mão Então quem estava sem carro foi uma mão na roda Até o próximo vídeo ou até a próxima feira Beijo, tchau! Tchau!